Grandioso Deus, maravilhoso Eterno Pai, nesse momento, Deus, de oração, ó Deus, entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, nesse dia maravilhoso, aonde, Deus, nós clamamos a Ti, com toda a fé e com toda a certeza, meu Deus, da vitória, da bênção e da resposta. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Deus, eu venho pedir a Ti, Senhor, o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, para que, Senhor, as minhas orações não venham ser interrompidas, de serem ouvidas e atendidas por Ti, Senhor, meu Deus, neste momento, Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, com toda a certeza da vitória, com toda a certeza da bênção, com toda a certeza do milagre, Jesus, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, aqui estamos, ó Deus, Deus, te clamando neste instante, meu Pai, neste momento maravilhoso de oração, nesta hora maravilhosa, meu Deus, aonde, Senhor Jesus, nós falamos contigo, Senhor, com toda a certeza da vitória, meu Deus, com toda a certeza da Tua bênção, Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso, concede, Senhor, a Sua bênção, concede, Senhor, a Sua bênção, concede, Senhor, a Sua vitória, meu Deus, que nós clamamos a Ti, nesse instante, meu Deus, com toda a certeza do milagre, Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, ó Senhor, meu Deus, responde, o clamor dos Teus filhos, ó Deus, que estamos te clamando, Senhor, nesse momento glorioso, nesse momento maravilhoso, Senhor, estamos, ó Deus, na Tua presença, e temos a fé, Senhor, e temos a certeza, meu Deus, de que Tu, Senhor, já está presente, ouvindo, meu Deus, e respondendo a nosso humilde oração, o nosso humilde clamor, que fazemos, ó Deus, a Ti, neste instante, glória, glória, glória a Deus, ó Senhor, ó Senhor, com Teu sangue e poder, meu Deus, para confirmar a vitória, para confirmar, meu Deus, a bênção, neste momento sorriso, Senhor, estamos falando contigo, estamos falando contigo, Senhor, com toda a certeza e confissão, da resposta, Senhor, abençoe esta obra, meu Deus, aonde, Senhor, estamos, te clamando, meu Deus, ó Senhor, onde estamos buscando, meu Deus, a Tua presença, onde estamos buscando, meu Deus, a Tua face, porque Tu és poderoso, Senhor, Tu és maravilhoso, meu Deus, Tu és tremendo, Tu és poderoso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, contra nossas vidas, ó Senhor, ó Deus, 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 grande a bênção para o seu antigo milagre oh Senhor Deus maravilhoso opera meu Deus nas campanhas e estados em ornamentos oh Deus ali Senhor na nossa igreja no Pai nos criados no Pai, meu Deus a campanha meu Senhor ao São que liberta meu Deus, meu Pai você de abenço o abenço operando milagrosamente operando Senhor e estados em meu Deus enviando as almas enviando as vidas para receberem o milagre das tuas mãos a vitória das tuas mãos oh Deus glória, glória, glória Jesus Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade oh Espírito Santo de Deus vem falar conosco Senhor vem falar dos teus filhos meu Deus Jesus Jesus quantas pessoas desde o Senhor que se encontram meu Deus sofrendo nas casas do diabo Senhor meu Deus e meu Pai oh Deus traga Senhor estas vidas na sua casa para que o Senhor possa meu Deus operar na vida deles de uma maneira maravilhosa Senhor de uma maneira poderosa Senhor porque o Senhor vai ao empereçado em abençoar meu Deus a vida do homem e a vida da mulher Senhor quando sou Deus e se encontra sofrendo nas casas do inimigo Senhor quando sou Deus que se encontra sofrendo meu Pai nas casas do aniversário mas tu podes solucionar o problema destas pessoas agora Senhor trazendo para tua casa para que através das nossas humildes orações o Senhor vai nos libertar o Senhor vai nos curar o Senhor vai resolver teus problemas Jesus querido tem misericórdia Senhor quantas pessoas oh Deus que esta sofrer com meu Pai nas casas do aniversário meu Deus e eles não sabem Senhor como fazer para se libertar meu Deus neste mal mas eu creio no Deus poderoso no Deus maravilhoso para operar maravilhas para poder fazer milagre acontecer agora oh Espírito Santo de Deus oh Espírito Santo da verdade oh Espírito Santo de Deus oh Espírito 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 maravilhoso de uma forma maravilhosa e poderosa Senhor visita as pessoas que estão com seus nomes oh Deus nos pedidos de oração meu Deus são muitas vidas que precisam do meu socorro que precisam meu Deus é a tua ajuda da tua misericórdia Senhor glória glória Jesus glória glória Jesus aleluia meu Deus quantas quantas pessoas Senhor nós estamos estando em ti Jesus tem misericórdia glória quebra meu Deus esta doença de coração que santo nas tem colocado meu Deus nos corações destas vidas para que elas não creram meu Deus no teu evangelho oh Senhor oh meu Deus entreenda este demônio Senhor que está trabalhando oh Deus nas vidas destas pessoas e endurecendo seus corações para que elas não venham crer na tua palavra da verdade Senhor Jesus querido guarda as pessoas oh Deus Satanás tem ceipado as suas almas por isto Senhor por fazerem que elas venham deixar de crer na palavra da verdade em nascer nos seus corações e assim Senhor Satanás tem ceipado a vida de muitos com seus corações desprestados meu Deus para a tua verdade Senhor tem misericórdia Deus tem misericórdia Senhor nós estamos clamando a ti agora com toda certeza meu Deus na vitória em nome em nome de Jesus visita Senhor todas aquelas pessoas que têm pedido Senhor oração em seu favor em favor da tua família em favor dos teus familiares Senhor visita cada um meu Deus agora visita meu Deus a cada vida nesta hora Senhor pelo poder da fé em Jesus Cristo nosso Senhor visita meu Deus ó seu meu Pai ó meu Deus ó nosso meu Pai Senhor ali no Paraná ó Deus a sua loja sua de fácil ó Deus de moda masculina e feminina infantil Senhor venha das portas ó Deus da sua empresa pra que ele venha oferecer ó Deus a meta de venda Senhor a como ele deseja Senhor Jesus querido vem mesmo Senhor confirmar a tua bênção nesse instante nós te pedimos com fé nós te pedimos com certeza da vitória glória ó Deus visita visita todas as pessoas que têm pedido oração em seu favor meu Deus ó Deus vamos encontro nestas vidas Senhor no seu lar ó Deus a sua vida é pessoal meu Deus nos vamos na sua vida espiritual vamos encontro nestas vidas ó Deus em nome de Jesus Cristo eu tenho fé Senhor eu tenho certeza meu Deus que o Senhor está providenciando a vitória com estas pessoas ó Deus vai queimando toda obra da inveja vai queimando toda obra do inimigo vai queimando Senhor todo espírito de infirmidade todo espírito meu Deus de inveja todo espírito da acuma todo espírito da feitiçaria queima Jesus queima queima Jesus queima queima com teu sangue queima com teu sangue poderoso é glorioso Senhor glória 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 Deus eu creio na tua providência Senhor eu creio na tua vitória meu Deus por isso clamamos agora por isso falamos contigo agora vai operando Jesus minha graça mente e poderosamente Senhor glória a Deus Deus maravilhoso Deus poderoso estarmos clamando Senhor com toda fé com toda certeza da tua vitória agora Senhor porque tu és o Deus é que resolve todas as causas tu és o Deus meu Pai que resolve todos os problemas e para ti Senhor não é impossível para ti Senhor não é impossível glória a Deus o sangue de Jesus nos garante a vitória o sangue de Jesus nos garante a bênção nos garante o fomento nos garante a obra neste momento glória glória a Deus glória a Deus glória a Deus Jesus querido Jesus maravilhoso eu tenho fé Senhor que as tuas mãos estarem estendidas sobre o teu povo agora meu Deus para responder as suas orações as suas pensões oh Deus abençoa o meu Pai o ministério da oração dos escorridos Senhor visita meu Deus a cada irmãos recebemos deste ministério da oração dos escorridos oh Deus vem Senhor Jesus vem Senhor meu Deus oh Pai animados nossos idãos para estarem meu Deus neste propósito de orar meu Deus é trinta minutos no dia oh Deus em favor da sua obra em favor meu Deus da evangelização mundial da salvação de almas em favor meu Deus glória a Deus os cantores sacros em nome de Jesus em favor meu Deus dos pregadores dos missionários que estão espalhados no corpo da terra ó Deus incluindo cumprindo o índice de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura da terra glória glória a Deus glória glória a Jesus aleluia faz mesmo a obra meu Deus faz mesmo a obra Senhor vem curar os infernos vem curar os infernos Senhor em nosso bem venha resolver os problemas as pessoas ó Deus que estão enfrentando problemas em sua vida glória a Jesus glória a Jesus ó Deus querido ó Deus maravilhoso eu tenho fé Senhor eu tenho certeza de que o Senhor está meu Deus trabalhando em nosso meio Jesus Jesus querido visita Senhor agora os irmãos somos convertidos ó Deus ó seu meu Pai vem ser Deus da graça para eles para eles perseverar na tua presença ó Deus te servindo com sinceridade glória a Deus glória a Jesus ó Deus maravilhoso vem ser meu Deus trabalhar Senhor no nosso trabalho de evangelização vem ser meu Deus trabalhar meu Deus no nosso trabalho meu Deus de evangelização ó Pai glória 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 a Deus envia as salvas para tua casa abençoa os irmãos ó Deus abençoa os irmãos desivistas da tua casa que tem entregado seu risco Senhor para nos ajudar meu Deus no mantimento da tua casa Senhor abençoa ó meu Pai esses irmãos desivistas que tem meu Deus contribuindo meu Pai com seu risco lá pra casa Senhor abençoa a vida deles abençoa meu Deus o meu infeliz ó salário deles o inferno meu Pai abençoa a sua aposentadoria abençoa eles meu Pai é triângulo derrubador multiplica Senhor em nome de Jesus Cristo nós clamamos com fé nós clamamos com certeza meu Deus de que o Senhor está trabalhando glória glória a Deus na vida dos teus filhos ó Deus que tem Senhor meu Pai ao Deus querido abençoa a tua alma meu Deus com o seu divino glória a Jesus aleluia meu Deus aquela pessoa que fez meu Deus o propósito do Senhor ali o João traz o Deus ó Deus que ela receber a vitória e a bênção que ela está buscando em ti ela cometeu Senhor e entregar o seu risco para nós a esse rei Senhor honra a fé dela meu Deus responde mesmo faz o milagre acontecer para que ela possa ver meu Pai que o Senhor é com esta obra que o Senhor é com esta obra Senhor a sua milagre acontecer para glória de Jesus Cristo o nosso eterno Salvador glória a Deus glória a Jesus ó Deus maravilhoso eu tenho fé e certeza meu Pai que as mãos estão estendidas para operar grandiosamente meu Deus Senhor Jesus quando as pessoas têm meu Deus ouvir o Senhor faz fazer as publicidades aqui meu Pai convidando-os para vir a tua casa receber a vitória receber o milagre mas não tem meu Deus que o parecido eu sei Senhor é Satanás meu Deus que impede que endurece os corações para não comparecer meu Pai mas eu tenho certeza que o Senhor agora vai jogar por terra meu Deus esse demônio esta obra do diabo esta obra da Maria que tem fechado as portas nós vamos ouvir a sua casa Senhor que tem colocado impedimento no lar que tem colocado impedimento em suas vidas e o nomeio e o nomeio o sangue de Jesus tem poder para jogar esses impedimentos por terra poder se libertar estas almas para que elas venham para a sua casa meu Deus buscar o Senhor clamando ao Senhor em oração e maravilhas e receber o milagre e receber a glória para entregar meu Deus estas vidas glória 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 a Deus Jesus querido Jesus maravilhoso tem misericórdia meu Deus repreende todo impedimento Senhor na sua obra repreende meu Deus todo impedimento Senhor na frente da sua obra meu Pai que o inimigo tenho lançado para se impedir meu Deus mas o sangue de Jesus nos garante a vitória o sangue de Jesus nos garante a bênção o sangue de Jesus nos garante a vitória total glória a Deus glória a Deus glória a Deus é o Senhor o Deus glória a Deus glória a Deus Jesus aleluia meu Deus meu Pai vem trabalhar Senhor em nosso meio de uma maneira maravilhosa de uma maneira poderosa Senhor venha trabalhar meu Deus de uma maneira grandiosa meu Pai para que meu Deus nós seus Jesus o povo possam ver que o Senhor está operando meu Pai esse lugar que o Senhor está meu Deus operando meu Deus nesse momento desse lugar nos cultos que aqui estamos oh Deus eterno na semana oh Deus maravilhoso oh Deus poderoso responde Senhor ao nosso vitória oh maravilhas oh maravilhas oh maravilhas Senhor concede meu Deus a bênção concede meu Deus oh milagre oh vitória para a glória para a glória de Jesus Cristo o nosso eterno salvador glória a Deus glória a Deus vai queimar Jesus todo impedimento todos vai queimar Jesus todas as barreiras e nos dando a vitória pelo poder da fé em Jesus Cristo nosso Senhor glória 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 Deus glória Jesus glória Deus faz a tua obra Senhor faz a tua obra meu Deus faz a tua obra meu Pai para a glória de Jesus Cristo o nosso eterno salvador vai operando meu Deus vai operando meu Deus vai operando Jesus briga nossa mente venisse nossa mente Senhor é a nossa bendição meu Pai é o nosso clamor Jesus que fazemos a ti agora com toda a fé e com toda a certeza meu Deus domina-me da vitória da resposta Senhor dá-nos desviados para a sua casa para reconhecer com o Senhor traga meu Deus a crescer tão frio a fé ó Deus para congregar conosco traga Jesus querido em nome do Senhor Jesus traga meu Deus ao seu meu Pai aqueles que estão sem força para o seu fortalecer meu Pai ó Deus maravilhoso traga Senhor traga meu Deus os perdidos para ouvir a tua palavra na verdade e aceitar o Senhor e o Salvador ó maravilha Jesus eu creio na vitória do Senhor eu creio na bênção do Senhor em nosso favor glória a Deus glória a Jesus eu creio meu Deus na vitória do Senhor em favor dos teus filhos em favor das tuas filhas em favor dos teus servos ó Pai abençoa a nossa nação brasileira livra Senhor a nossa nação meu Pai ó Deus livra a nossa nação do comunismo livra Senhor para a glória de Jesus Cristo livra a tua igreja e o Brasil Senhor de ser perseguidas livra Senhor livra a tua grande livramento Senhor da grande livramento meu Deus para teus filhos para teu povo Senhor nós se impedimos nós se ganhamos com fé meu Pai e com certeza da vitória ó glória a Deus para a glória do Pai para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus glória a Deus glória a Jesus amém e amém Senhor Jesus glória a Deus